Best for Soil, biofumigação. Informação prática, vantagens e desvantagens. Olá, o meu nome é Vincent e tenho desenvolvido investigação em biofumigação nos últimos 15 anos. Neste vídeo Best for Soil obterá muitas informações sobre este método de controlo de doenças desenvolvido para substituir a fumigação química do solo. Então, o que é a biofumigação? Biofumigação é o uso de plantas específicas de adubo verde que contém produtos químicos que são transformados em gases tóxicos após a incorporação no solo. Estes gases podem ajudar a controlar doenças transmitidas pelo solo. Na verdade, as espécies de brássicas, principalmente as mostardas e as espécies de sorgo, são as culturas de adubo verde mais importantes usadas para a biofumigação. As mostardas contêm glucosinodatos que são transformados no grupo mais ativo de produtos químicos chamado isotiocianatos. Este grupo é o que dá à mostarda o seu sabor forte e característico. As espécies de sorgo contêm durrina, uma substância que é transformada em cianeto de hidrogênio. Esta substância tóxica também é chamada de ácido prússico. Para ambos os grupos de espécies vegetais, existem grandes diferenças variatais quanto ao conteúdo das substâncias tóxicas. A pesquisa sobre biofumigação foi uma resposta à eliminação progressiva do brometo de metilo, um fumigante químico amplamente utilizado. As atividades de pesquisa começaram em grande parte nos anos 90. Para que a biofumigação funcione, é necessário usar cultivares com elevada produção de biomassa e alto conteúdo de substâncias específicas. Ao cultivar brássicas com alto teor de glucosinodato, a colheita deve ser fertilizada adicionalmente com enxofre, pois os compostos de glucosinodato contêm muito enxofre. Também é importante incorporar as culturas na fase certa de desenvolvimento das plantas, que é imediatamente antes da floração para o sorgo ou no estado de plena floração para a mostarda. As plantas devem ser cortadas finamente, ou melhor ainda, pulverizadas, para favorecer uma rápida libertação de compostos biocidas no solo. A irrigação é particularmente importante quando o solo está seco, pois isso acelera a libertação dos compostos tóxicos e melhora também a sua distribuição no solo. Se não houver irrigação disponível, a incorporação não deve ser feita quando o solo estiver muito seco. Embora a biofumigação se baseie na produção de substâncias tóxicas, é um método natural. Não há relatos de impactos negativos com a utilização deste método em organismos benéficos e, portanto, o método é amplamente aceito e também adotado por produtores biológicos. O efeito das culturas biofumigantes não é específico. Em princípio, os isotiocianatos e o cianeto de hidrogênio afetam uma ampla gama de doenças transmitidas pelo solo simultaneamente. Além da libertação de gases tóxicos, as culturas de biofumigação têm o mesmo efeito que as culturas tradicionais de adubo verde. Estimulam a atividade microbiana geral do solo. Isto resulta numa redução da pressão de doenças transmitidas pelo solo. Encontrará mais informação nos vídeos sobre adubos verdes. Os produtores de vegetais gostam de adubos verdes de biofumigação porque crescem mais rápido que as culturas tradicionais de adubos verdes. Culturas de adubo verde têm outras vantagens para além do controlo de doenças transmitidas pelo solo. Melhoram a estrutura do solo, reduzem a erosão, adicionam nutrientes ao solo, melhoram a infiltração de água e reduzem as perdas de nitrato. Após mais de 20 anos de pesquisa sobre biofumigação, o método ainda não é amplamente utilizado. Isto pode ser devido à relativa complexidade do método quando comparado com fumigantes químicos. Além disso, a eficácia relatada parece ser menor do que a de produtos químicos. A quantidade de substâncias tóxicas produzidas pela incorporação de plantas frescas pode ser muito baixa para matar patogénicos que possuam órgãos sobreviventes com paredes espessas e os protegem dos gases libertados. Dentro de uma rotação cultural, uma desvantagem deste método é a libertação de nitrogênio durante o processo de incorporação. Particularmente com temperaturas mais quentes, poucas rotações de culturas conseguem combinar com sucesso uma cultura de biofumigação com uma cultura capaz de utilizar um nitrogênio adicional. Produtos derivados de culturas de biofumigação produzem quantidades mais elevadas de substâncias tóxicas, como a farinha de sementes sem gordura. Estes produtos estão disponíveis comercialmente em alguns países, mas são relativamente caros e concorrem com as soluções químicas. Como adubo verde, apresenta também as desvantagens comuns associadas aos adubos verdes. As culturas de biofumigação podem ser plantas hospedeiras de patogénicos ou nematodes presentes no solo que também afetam as culturas principais da rotação. Nesses casos, eles podem aumentar a pressão de doenças transmitidas pelo solo em vez de diminui-la. O banco de dados Best for Soil inclui também várias espécies de biofumigação. Isto permite que se as inclua num plano sólido e robusto de rotações culturais.